Bem-vindos ao Semana Alpha, onde, de forma resumida, vamos ver os principais acontecimentos dos próximos dias. Toda semana falamos sobre a importância de se acompanhar a votação da PEC dos precatórios e, como o Jason no filme Sexta-feira 13, na semana seguinte, lá vamos nós chamar a atenção sobre esse evento. Pois bem, além dos números divulgados ao longo dos próximos dias, devemos ficar de olho nas movimentações do Congresso e na possível votação desta PEC, o que deve ocorrer entre a terça e a quarta-feira. Mas voltando aos indicadores, a semana começa no Brasil com o GPM, as sondagens dos serviços do comércio da FGV, o resultado fiscal do governo central e o tradicional boletim Focus. Já na Zona do Eiro, teremos o Índice de Confiança na Economia, na Alemanha o Índice de Preços ao Consumidor e, nos Estados Unidos, o Dallas Fed. De noite, será a vez dos índices gerentes de compras nas suas versões industrial e de serviços na China. Na terça-feira, teremos, no Brasil, a PNAD Contínua, o CAGED e o resultado fiscal do governo consolidado, que engloba, além do governo federal, os estados e municípios. Já lá fora, será a vez da taxa de desemprego na Alemanha, do Índice de Preços ao Consumidor na Zona do Eiro e da confiança do consumidor do Conference Board nos Estados Unidos. Novamente, de noite, teremos o Índice de Gerentes de Compras na China, dessa vez da indústria na sua versão caixinha. Quarta-feira no Brasil, com o IPCS, a balança comercial e o Índice de Gerentes de Compras, que também será divulgado na Alemanha, na Zona do Eiro e nos Estados Unidos, que é a lei desse indicador terá também o Livro BEJ, o EDP, o Indicador de Emprego do Setor Privado e o SM da Indústria, o outro Índice de Gerentes de Compras americano. Quinta-feira chegando com o IPC da FIP, o PIB no Brasil, o Índice de Preços ao Produtor, a taxa de desemprego na Zona do Eiro e o número de pedidos de seguros de emprego nos Estados Unidos. Mais uma vez de noite, temos o Índice de Gerentes de Compras na China, dessa vez do setor de serviços, na versão caixinha. Sextou no Brasil, com a produção industrial mensal e o Índice de Gerentes de Compras de Serviços, que também será divulgado na Alemanha, na Zona do Eiro e nos Estados Unidos, que também terá o ISM de serviço, as encomendas à indústria e o relatório de emprego, que engloba a taxa de desemprego, o salário médio e o P.O., o CAGED dos Estados Unidos. Como o BC americano com o dedo no gatilho para apertar a política monetária por lá, esse número será acompanhado com especial atenção. Boa semana a todos e a todas! Legenda Adriana Zanotto